Essa é a melhor técnica do mundo para você manifestar dinheiro, você vai repetir durante no mínimo três vezes ao seu dia, repita quantas vezes for necessário, quanto mais você repetir mais o poder de manifestação vai estar com você, vamos começar. Poderosa presença divina eu sou, poderosa presença próspera eu sou, poderosa presença abundante eu sou, manifesta em mim aqui e agora, todas as fontes de rendas disponíveis para mim, heranças financeiras de vidas passadas, riquezas, dinheiro, prosperidade escondidos nessa vida e em vidas passadas. Manifesta o dinheiro infinito fluindo para as minhas mãos, usando da maneira de mais consciente, manifesta, manifesta, manifesta. Eu sou o dinheiro, eu sou o controle, eu sou criatividade, eu sou o poder. Poderosa presença divina eu sou, libera em mim aqui e agora, os pontos de origem de escassez, pobreza e falta no meu ser. Dissipa todas as prisões mentais financeiras e todas as armadilhas espirituais que me levam de volta ao passado. Eu sou a manifestação do poder, eu sou a manifestação da mudança, eu sou a manifestação do dinheiro, eu sou a manifestação da alegria, eu sou a manifestação do amor. Eu sou o eu sou, eu sou o Deus em ação. Repita cinco vezes. Eu sou Deus em ação. 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 está feito está feito está feito essa o nome dessa técnica se chama técnica flow que significa fluxo ou seja, ela libera todo, todas as camadas que você pegou de outras pessoas camadas de pobreza, de escassez de falta, de dificuldade com o dinheiro e o dinheiro não precisa ser assim, o dinheiro pode ser muito mais fácil pra você na medida que você estiver repetindo essa técnica flow mais um mundo de dinheiro vai se aparecer pra você ok? quem criou essa técnica foi Cássio Guimarães a partir do momento que você se conectar com isso, você vai ver mais mudança na sua vida compartilhe pra mais pessoas, não se esquece também de se inscrever no meu canal e deixar seu comentário, um grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto